O demônio do Asta é um pirocudo E finalmente um dos capítulos mais bombásticos de Black Clover Desculpa o atraso, galera, eu tive muito trabalho esse fim de semana E eu queria a tradução mais fidelítica possível Pra poder fazer os pontos, pra ligar, pra dar as curvinhas Porque você sabe que aqui no meu canal você entende tudo Da maneira mais precisa que tem pra se entender E morreu finalmente, nossa como eu tô até alegre Porque tá morrendo umas pérolas da comunidade Black Clover Que eu sempre fui contra, que eu sempre meti o pau Bom, eu finalmente o demônio está no Asta Eu acho que você já se convenceu Por mais que eu tenha falado aqui no canal Teve o pessoal contra Não é errado ser contra, não é errado ter seus argumentos O que eu fico encabulado É com as pessoas que ignoram os contrapontes Ou as pessoas que vêm até você com arrogância Pessoas bem arrogantes chegavam O demônio está no Asta E tudo isso aí que você disse sobre o Grimório tá errado Só porque sim Esse posicionamento aí sim Eu pego pilha, eu tiro onda Mas se você tem uma perspectiva diferente e tal Faz parte, faz parte a gente acreditar Mas o importante é que a história mostrou agora Que o demônio está no Grimório Outra Morreu esse Astaroth Eu acho que ninguém mais vai usar isso no título Nossa senhora Não aguentava os títulos de outros YouTubes Astaroth aqui, Astaroth aqui Já me perguntaram várias vezes Na verdade eu achei uma sacada muito boa pelo nome do Asta A Asta A galera achou que Astaroth Essas paradinhas Só que eu já trouxe aqui um vídeo Bem rico Que eu recomendo a todo mundo que chega no canal Sobre os 10 demônios Do submundo de Black Clover Que possivelmente devem ser usados pelo autor E um deles é o Astaroth Então não podia o demônio do Asta ser o Astaroth Porque o Astaroth já iria aparecer Pela lógica Pela lógica que eu trago lá Ele deve aparecer E eu não tinha Objetivo para que o demônio do Asta Fosse super pirocudo Fosse super poderoso Porque o Lucifer não reconheceu ele E além do Lucifer não ter reconhecido ele Foi citado que ele era de baixo grau Ah, mas Tassiano Sua teoria também errou Que o demônio nasceu do Lid Sei lá Começou num submundo muito pequeno Tá ligado Mas sim, sim Vários aspectos da minha conjuntura Para ele vir do Lid E ter entrado no Grimor É raro Mas a outra observação Que eu nem trouxe para o canal ainda Que eu fiquei devendo a vocês É sobre o significado do demônio do Astar E seu possível nome Mesmo errando o nome O que aconteceu ainda se enquadra na teoria Então até quando Tassiano erra Ele já está na trilha Para o novo acerto Se inscreve Deixa o like Você sabe que esse vídeo será imenso Porque o capítulo Foi sensacional Partiu galera Depois do seu like Eu já pedi Terceira vez Deixa o like E se inscreve se não é inscrito Partiu galera O demônio do Astar Não era um demônio superior Não era um demônio pirocudo Mãe do Astar Não tinha sido amaldiçoada por Vânica Ela tinha sido empalada O demônio está no Grimório Não está no corpo do Astar Não faz sentido estar no corpo do Astar Três observações E três palavrinhas Eu não disse Manjei Manjei Acerto Triplo Triplo acerto É o Caçanique Começo do capítulo É um monólogo do demônio do Astar Cujo nome é o Lieb Ainda estou me adaptando ao nome Não consigo falar rápido Lieb Em todas as tradições Na Espanha e Inglês Estava o Lieb Então vamos lá O demônio dele é Lieb Nome nada a ver O autor não quis se inspirar em nada mesmo Então botou esse nome aí Os demônios começam a vida Nas profundezas do submundo Onde é um teto E para matar o tempo Outros demônios Maltratam os demônios inferiores Nasci sem nenhuma gota de mana Sendo mais baixo do escalão Todo dia tiravam sangue de mim Presta atenção Assim como o Astar O demônio nasceu sem uma única gota de mana Então se na cadeia alimentar dos demônios Eles maltratam os mais abaixo Não vai existir nada mais abaixo que isso Então o demônio do Astar Não é um pirocudo das galáxias Como o pessoal falou Ele é a nata da merda Pelo menos até Que magia, que magia O que os demônios mais buscam É o prazer sem igual De brincar com humanos Todos querem ir para o mundo humano E por zoeira Os demônios me jogaram No portão Era para eu ser destroçado Porém, por não ter mana Eu atravessei A porta E fizeram a sacanagem de jogar o guri Sem mana no portão Provavelmente esse portão tem uma defesa Um like que Ah, o demônio tocou É pulverizado Só que o demônio do Astar Não tem mana Então ele conseguiu atravessar Uma vez atravessando Ele chegou lá todo perdido Todo chumbado Na civilização Os humanos se assustaram Tacaram 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 Estigma nele E mandaram Cavaleiros mágicos Segui-lo Pimbada pra cá Pimbada pra lá Ele caiu estirado Já achava que ia se despedir do mundo Amaldiçoando tudo Só que abre os olhos E quem está ali Está aquele aviãozinho Menina Que delícia O que? A mãe do Astar Por que eu estou chamando de A mãe do Astar Se teoricamente Não confirmou Pode ser uma rasteira gigante Do Tabata Pode Mas Tudo indica que sim Tudo indica Dessa vez Tudo indica mesmo Que sim A cena do Já vamos chegar lá Ele é salvo por uma mulher Chamada Litita Olha a sacanagem Lit Litita Será uma forte Na verdade Será uma palhaçosa Entrega De que ela tem Descendência com o Lit Verem Ela tem uma condição Mágica Especial Ela já mostra Sua técnica Bem interessante Sem Grimório Ela usa isso Sem Grimório Ela consegue pegar Algo sem mana E colocar Introduzir Dentro de outro Objeto Pode introduzir Qualquer coisa Sem mana Em outro objeto E retirá-la Como se fosse Um receptáculo Ela tira galhas De um potinho Enquanto fala Com o diabinho Ela tira também O que? Surpreendentemente O Grimório do Lit O Grimório de 5 Folhas Ela tira do potinho Vou dar uma aulinha Para vocês Por que o Grimório Foi preso Num pote Ela só pode armazenar Coisas sem mana É bem simples galera Porque um Zetsu no Girimuro Não tem mana Entenda Eu já disse isso aqui no canal Quando um usuário morre O Grimório desaparece Porém Os Zetsu no Girimuro Os Grimórios do Pesadelo Os de 5 folhas Eles não tem mais dono Eles não tem mais ligação Eles tem proprietário Mas não tem um vínculo Certeiro com esse dono Então o dono morrendo Ele fica largado Para qualquer um Se apoderar dele E enquanto ele não conseguir Um novo dono Ele permanecerá Como um caderno velho Jogado lá Sem mana Então ela pode pegar o Grimório Sem mana E colocar num potinho É esse o segredo Do Zetsu no Girimuro E é também o motivo De porque demônios Podem se apoderar Na verdade eles necessitam Do Zetsu no Girimuro Por quê? Porque não tem dono Porque não tem ligação Não tem vínculo Então o demônio Pode fazer um vínculo Com o Grimório Menos o demônio do Aster Vocês vão entender por quê Ela até pergunta Se a lenda é verdadeira Ela encontrou aquilo E depois apareceu um demônio Será que os Grimórios de 5 Que foi lá atrás em demônio Poeticamente sim E isso também prova Que Nero tá vigiando nada A galera usou muito Argumento nos meus vídeos Ah Nero tá vigiando o Grimório Vigiando nada Ela virou as costas O Grimório subiu As criancinhas brincando de futebol Bicudando o Grimório Do lítio um pro outro lá E foi bater lá na mão Da lá na mãe do Aster Você tem medo de mim? Como eu posso ter medo De uma criancinha? Ela responde pro diabinho E além disso Ela tem uma condição especial Que o diabinho meio que quebrou Vai chegando uma cobra Pra morder ela né Todo mundo quer morder a mãe Do Aster Olha Bonito E a cobra morre Seca e morre Por quê? Porque ela tem uma condição especial Provável maldição Condição braba Esse capítulo levantou mais lacunas Do que respondeu Alguns comparam a maldição Que ela tem com a do Henry Mas não é A dela é pior Muito pior que a do Henry Pera aí Pior que a do Henry? O Henry só pode viver numa casa São diferentes Mas a dela é mais forte Em sentido de matar Por quê? A Litita Ela drena o poder mágico E a energia vital De qualquer ser vivo Entenda Ela não drena só o poder mágico Ela drena também o vigor O vigor A energia de vida De um ser Então Não importa se a cobra Não tinha magia Não importa se a cobra Não tinha mana Perdeu a vida Perdeu o vigor É o motivo de porquê Faz sentido ela abandonar o Asta Mesmo o Asta sem mana Porque ele ainda tem vigor Entendem? Então por que o Lieb Não morre Simples Porque o Lieb Não tem mana Para ser drenada E a energia vital O vigor de um demônio É meio Desregular É meio Desnexo Ao que seria Um vigor De um ser vivo No plano humano Então por ser um demônio E por não ter mana Ela não mata o Lieb Então o Lieb Pode ficar com ela E ela convida Você quer ser O meu filho Aí o mundo muda Aí a música de alegria O balão mágico Ele começa a se divertir com ela E começa o monólogo lá Continua o monólogo Aquela humana Se tornou o meu mundo Meu mundo Foi outro Tem a cena dela dizendo Só porque é um demônio Não significa que você É um cara mau Você não é mau Você me salvou Da minha terrível solidão E agora vem a sacanagem Vem um bicudo nos ovos Meu Deus Agora estou com raiva também Metade do rosto Do diabinho do Lieb É possuído por Lucífero Ele fica sentindo Os negócios lá Quando ela olha Aqui é o Lucífero Aqui é o Lucífero Não estava fazendo nada Então tatando por aí Acabei achando Um demônio No mundo dos humanos Como assim um demônio No mundo dos humanos Sem fazer pacto com o humano Irei me apoderar Do corpo dele E irei procurar um meio Para quebrar o selo Sim, parece que o Lucífero Pode controlar Outros demônios Inferiores a ele Então se tem um demônio Fraco no plano lá Sem mana Lucífero Não vem pra cá Ela agarra o Lieb Não, não Você não vai levar Como ousa o mana Mesmo sem meu poder Mágico Para dessa Ela está drenando A magia do Lucífero Mesmo ele sem invocar O atributo mágico Eu acho que é isso Que ele quis dizer Mesmo sem ele invocar O atributo mágico dele Ali naquele plano Ele Para fazer a conexão Com o Lieb Ele necessitaria sim De mana De magia Nem que ela viesse Do outro mundo Do outro plano E uma vez Ela tocando no Lieb Estava tirando essa conexão Estava drenando o mana Como ousa Sua insolente Dante pega Dante, Dante não Lucífero pega a mão dele E empala Atravessa ela Ela fica pensando E lembrando Não Dessa vez não E lembra de deixar um bebê Num orfanato Sim, mãe do Asta Mas e essa cronologia Vai bater? No final do vídeo eu digo Eu não deixarei Ir E ela abraça o Lieb Que corta completamente A conexão Como uma simples humana E o Lucífero vai embora Mas Lucífero acha Que ainda dá uma indagada Que se ela bobear Ele pega o moleque E não tem choradeira Então para proteger O moleque Antes de morrer Essa é a única maneira De protegê-lo Ela tira o Grimório De cinco folhas Como ele é um ser Sem mana Ela pode usar O seu feitiço nele Olha que conveniente Que safadeza do Tabata Isso aí foi uma safadeza Pega E introduz ele No Grimório De cinco folhas Mas antes disso Viva Lieb Que quero vivo Meu amado filho E ela o sela No Grimório De cinco folhas E diz Você ficará selado Nesse Grimório De cinco folhas E da próxima vez Que sair Você será Muito mais forte Já que ele era uma criança Ele vai crescer Ele vai conquistar Seu próprio poder Ele vai ficar forte Até lá Fique no Grimório E foi assim que nasceu A possessão demoníaca Do Grimório Do Lich Que virou O Grimório Do Asta E voltamos ao tempo real E tá o Lieb Mordido Fervido Não posso perdoá-los Não vou perdoar Nenhum deles O meu lado maligno Simplesmente não pode sumir Eu vou matar todos eles Vou matar todos os demônios Mesmo que eu tenha que roubar O seu corpo pra isso E terminamos o mangá Será que ele sabe Que aquilo ali é o filho de Litita? E será que é o filho de Litita? Bom galera Vamos às considerações Agora sobre o capítulo Com um todo Tem umas pautazinhas aqui Que eu quero falar Primeiro O Zetsu no Girimuro Pode ser É... Pego por demônios Tranquilo Pode ser Domado Tanto pra Pra abrigar Assim como a Silvia A briga No Grimório do Yuno Como para o demônio Usar Orquestrar É... As habilidades do Grimório Tranquilo Por que motivo Eu já expliquei Porque aquele Grimório Não carrega uma conexão Fidelídica ao Grande Mana Ele pode ser Manuseado por entidades Demoníacas sim É um Grimório caído É o Grimório do Desespero Então Se fosse outro demônio Poderia possuir o Grimório Sem precisar dela Introduzir ele dentro do Grimório Na verdade Se fosse qualquer outro demônio Ela não conseguiria selar Dentro do Grimório Porque ela só sela Seres sem Mana O Lieb não tem Mana Por isso ela conseguiu selar Então peraí Por que o Lieb não Não se apodera do Grimório Lá de Cinco Folhas Já que eles estão largados Dá para se apoderar deles Por que o Lieb Não possuiu o Grimório Sem a ajuda da Letita Por que motivo é simples Por que ele não tem Mana Ele não vai dominar o Grimório Sem Mana Então Até que faz sentido Ele ser colocado no Grimório Por forçação Por força externa Por ela Uma vez dentro do Grimório Aí sim Mesmo sem Mana Ele pode Interagir com o Grimório E os Grimórios De Cinco Folhas Eles mudam a constituição De sua magia Quando o Patoli cai Ele perde a Hikari Mahou Que é a magia de luz E ganha A Makou Makou Mahou Magia de luz Demoníaca Mudou o atributo Mudou Não tinha demônio Não gerou demônio Mas um demônio Poderia sim Se apoderar daquele Grimório Como a gente viu É a regra dos Cinco Folhas Seja possuído Ou tumando E a natureza Da magia Mudou Luz Demoníaca Aqui temos Um demônio Sem nenhuma mana Sendo introduzida A força Em um Grimório De Cinco Folhas Que por lei Tem que mudar O seu atributo Ou está pendido A mudar O seu atributo Aquele atributo Que existia no Grimório Era o atributo De espadas Ele foi injetado Lá no Grimório Pela magia Da Litita Então temos Lacunas aqui A serem preenchidas O demônio Depois que cresceu Despertou Sua antimagia O demônio Adquiriu Antimagia Ao interagir Com um Grimório De Cinco Folhas Que estava mudando Seu atributo mágico E interagindo Com o Grimório Nasceu Antimagia Litita Com sua magia Cruzando com o Grimório De Cinco Folhas O moldou E nasceu A Antimagia E por viver Dentro do Grimório Se tornou O atributo Do demônio Do Asta A pergunta Agora Que realmente A galera Deveria estar Se debatendo Não sei nem Se vão se debater Espero que isso Não vire uma nova Cartilha de Youtube Porque depois Desse mangá Morreu Morreu muito Clickbait Do Youtube Que é O demônio É o pai do Asta O demônio É super poderoso A mãe do Asta É um dragão Três cabeças A verdadeira Pergunta Que temos que debater Agora galera É Qual a origem Da Antimagia E cá entre nós A origem E o background Do demônio Do Asta É muito mais interessante É muito mais significante Do que o Asta Como eu falei O Asta é pra ser um merda Pra quando ele vencer A gente olhar e dizer Nossa ele era um merda E venceu E ele é replicado Esse plot No demônio Do Asta Olha só Nasceu sem mana Era um merda Encontrou outro merda E os dois merdas Venceu Falei tanta merda Que eu acho que o Youtube Vai desmonetizar meu vídeo Outra crítica Que eu tenho Sobre toda essa história É humanizaram Rápido demais O demônio do Asta Por quê? Porque a graça Era ver O demônio Como aquele ser perigoso Aquele todo E aí patou Quem é o capeta? Quem é o capeta? E fica o mistério Quem é o capeta? O capeta só mostrando Os poderes pro Asta Não tem isso A gente já se simpatizou Com ele Já se imobilizou Já comprou Acha ele até fofo O que diminui muito A cartilha do Sou um demônio Perigosão Aqui com o guri Brinque com o guri Ok Mas vem brincar comigo Pra ver se eu não morro Acabou um pouco disso Não vemos mais ele Com uma chance De um ser maligno Prestando favores ao Asta Em breve vamos ver Como brother do Asta E isso fica muito replicativo O Naruto e a Kyube Kyube bem trevosona Eu sou trevosona Sou Kyube E depois o Naruto Tu era fofinha pequena É nóis na fila E eu monto em tu Isso tira um pouquinho Do sentimento Da atmosfera De tensão Do personagem Eu sei que era Pedir demais Que o autor Trabalhasse o demônio Do Asta Como Sukuna Do Jujutsu Kaisen Adoro Que é uma entidade Diferenciada Não é uma entidade Que vai virar brother Do seu hospedeiro É uma entidade Que diz Quer me ajuda Me invoca aí Eu mato seus amigos Tudo Depois eu lhe ajudo E faz o que quer E dá banana Para o hospedeiro Se o hospedeiro morrer Ele não liga É mais bravo É mais maligno Então quando você Tem esse personagem E o hospedeiro Vai pedir ajuda a ele Fica mais incerto Mais uma vez Brothers Sim Já estou vendo A cena Do demônio do Asta No ombrosinho dele Já estou imaginando isso Vai ser legal Vou gostar Era a proposta Do Tabata Mas Talvez tenha sido cedo demais O outro ponto É que eu acho Que o Tabata Está se perdendo Nas ideias Diferente do Arte dos Elfos Dessa vez Eu não tive o sentimento Que ele sabia O que estava fazendo Tem muitas lacunas E muitas coisas Que foram forçadamente Convenientemente Colocadas Para se encaixar Não me gerou Uma fluidez A magia da Mãe do Asta Era muito conveniente A aparição Do Grimório Ali Tem coisas Sobre o Grimório Como as espadas Foram parar em Dungeon Como as espadas Foram parar em Dungeon Tem coisas A serem explicadas Que eu espero Que ele amarre Diferente do Arte dos Elfos Que ficou tudo Genial Amarradinho Dessa vez Dessa vez Eu sinto Que o autor Sabia o que queria Para o demônio do Asta E para o Asta Mas não sabia Como chegar lá E ele foi tampando As lacunas De uma maneira Que não estava pronta Antes Ele foi produzindo De última Em última hora Tem algumas coisas Que ele queria Já mostrar Mas o todo Não foi trabalhado Com tanta delicadeza Com tanta Com tanta Estruturação Quanto foi o Arte dos Elfos Então acho que A chance de aparecer Um furo de roteiro Nesse plot Nessa relação A Asta-Litita E o Lieb É grande É grande Vou trazer um vídeo No canal Ensinando o que é Um furo de roteiro Como detectar E como deixar de ser besta Achando que tudo No mundo é furo de roteiro Que Kuna Nasca Aí chega gente Enchendo o saco Ah é furo de roteiro Furo de roteiro E um pá Refutação E vem gente também Enchendo o saco Outros youtubers Alguns até amigos meus Chega e diz Isso aqui foi furo de roteiro Não Não foi furo de roteiro Você que não leu direito Tem uma regra Uma não Tem mais de uma Eu vou ensinar Em vídeo sobre roteiro Que deve chegar No fim desse ano Mas antes dele Chegará muito Muito vídeo De Black Clover Incluindo Um vídeo Estrinchando Todas as ligações Que a gente pode fazer E pode se perguntar Sobre essa relação Com o Litita Sei que o vídeo Ficou grande Espero que tenham Assistido até o final E se você é overpower mesmo Deixa o seu like Se inscreve Se não é inscrito Um forte abraço Pra você E vamos que a obra Tá maravilhosa Partiu galera Abraço Tchau 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 Tchau